Ele se tornou o queridinho das festas infantis até os casamentos. Traz beleza e mais sabor. Eu tô falando dos chocolates personalizados e dos doces finos. E quem vai conversar comigo sobre isso é a Nalva Cavalcante, que já está aqui comigo no estúdio. Boa tarde, seja muito bem-vinda ao programa. Boa tarde. É assim mesmo que os doces e os chocolates são bichos nas festas hoje em dia? Sim. Os doces finos e os doces personalizados, né? Os doces personalizados que são os chocolates personalizados para casamentos também, aniversários, formaturas e debutantes. E os doces finos são mais voltados para a área dos casamentos, festas mais sociais, mas é isso aí mesmo. Como é que funciona o seu trabalho? Eu trabalho com dois públicos, né? Que são a parte dos casamentos e a parte infantil, que são a parte dos personalizados, que são os chocolates e os doces finos, que são os doces gourmet, os banhados, os caramelizados e os doces fundados também. Quem é que normalmente chega até você para solicitar seus serviços? É o próprio cliente ou é o decorador, já que os doces agora se tornou também parte da decoração na festa? Os dois. O cliente de forma direta e também cerimoniais, pessoas que trabalham também fazendo essa parte, eles também entram em contato atrás dos nossos serviços. Então, os dois. Quais são os produtos que você oferece aí para os clientes? Já tem uns aqui que eu já estou vendo, já experimentei um. A gente trabalha com chocolates, desde o chocolate maciço até os chocolates trufados, né? Os chocolates recheados, os doces gourmet também, os doces banhados e os doces fundados. Essa é uma linha, é um leque, na verdade é bem diverso. Em relação aos chocolates personalizados, quais são os produtos que você mesmo faz? Eu faço, nossa, são muitos. A gente faz maçã do amor, a gente faz chocolates do tipo, como eu te falei, trufados, chocolates maciços, que são pirulitos, porta-retratos. Nossa, são muitos. Para falar que agora é inúmeros. Quais são os tipos de festa que você trabalha? Casamentos, aniversários, formaturas. Tudo. Comparativo? Comparativo. O carro-chefe, né? Porque tem pessoas que trabalham com todos os tipos de festa, mas tem aquele carro-chefe, aquele xodó que você mais trabalha. Tem isso com você? Eu posso lhe dizer que sim. Meu carro-chefe hoje é casamento, mas também estamos ingressando na linha infantil, que é a linha dos aniversários, formaturas também está chegando. Então, assim, está meio a meio. Casamentos, aniversários, formandos, festas também em clubes, né? Por aí vai. Você me falou nos bastidores sobre uma quantidade grande de casamento que você costuma trabalhar, né? Eu estou no mercado há mais ou menos dois anos. Então, desde há dois anos atrás, a gente tem feito bastante doces para casamentos. E agora, esse ano também estamos entrando forte na área dos aniversários, como eu te falei, e formaturas também, né? E alguns eventos fechados, festas particulares que as pessoas também fazem para comemorar algumas datas especiais. Mas também posso lhe dizer que estamos entrando nessa área aí de cabeça bem erguida. Como é que você começou a trabalhar com chocolates personalizados e docesfinhos? Eu comecei a trabalhar com chocolates numa brincadeira com uma amiga. Essa minha amiga fazia trufas. E, no determinado momento, ela me sugeriu a ideia de também fazer chocolates. Mas aí eu não me identificava porque eu não sabia fazer nenhum brigadeiro comum. Então, comecei ali a assistir tutoriais no YouTube, comecei a gostar da área e fui me identificando e fui me descobrindo. Fui ali testando receitas e, quando menos imaginei, já estava desenvolvendo e me identifiquei muito. Hoje faço por amor e por também profissão, porque me achei numa coisa que eu jamais imaginei fazer. Graças a Deus, eu acredito que Deus tenha me dado isso como um dom. Desenvolvo hoje, na maior facilidade do mundo e está aí. E deu tão certo que houve uma comparação, uma história com Paris, com seus produtos. Eu tive uma cliente uma vez, uma vez não, até em poucos dias, ela me encomendou uns doces, que já tinha provado no casamento de uma cliente minha, que também, inclusive, trabalha em jornais. E essa minha cliente, ela mora em Paris e provou esse doce. E, segundo ela, falou que o doce é idêntico ao doce que ela provou em Paris. E, por isso, ela provou esse doce no casamento dessa amiga dela. E daí foi onde ela veio também me encomendar os doces, porque gostou. Como é que você se sente ouvindo isso? Nossa, realizada, né? Me sinto bastante realizada. E isso me motiva a crescer mais, a buscar mais conhecimento, a desenvolver mais receitas. E é isso, espero ir bem longe. Vamos agora com as dicas aos clientes. O que é que está em alta hoje que o cliente pode pedir num casamento, numa festa infantil? Em relação a doces, então, hoje, numa festa de casamento, um pedido pra mim que tem agora me surpreendido bastante, tem sido o docinho camafeu. Camafeu de nozes, os doces também de castanha, que está bastante em alta. O que seria? Um doce banhado. É uma base ali que ela vai chocolate, leite condensado, manteiga, creme de leite. A gente faz a massa, a boleia, deixa ela descansar ali por algumas horas e depois banha ela no chocolate e decora a pedido do cliente, a pedido da decoração, como a pessoa queira pro seu casamento, pra sua festa, enfim. Em relação à festa infantil, você falou um pouco mais sobre o casamento. E a festa infantil, quais são os pedidos? Os pedidos são inúmeros. É um leque, assim, não dá pra falar agora pra você nomes, mas assim, maçã, do amor, que achou com maçã, portas de retratos, alfajor, pão de mel, o que mais? Nossa, a variedade é muito grande. Você falou que você também produz receitas. Sim. Como é que funciona isso? Então, ali eu pego uma base de receita e vou desenvolvê-la, acrescentando mais ingredientes a meu paladar, né, ao meu gosto e dali sai um docinho diferente. E assim vou criando e vai aparecendo novos sabores, vai aparecendo novos modelos e vou criando ali à medida que a imaginação vai fluindo, né? Você que é fazendo aí a sua tendência. Muito bem. Como é que foi a sua Páscoa? Como é que o mercado tá dando essa abertura pro chocolate? Então, essa Páscoa me surpreendeu, eu até achei que iria ter bastante pedidos pra ovos de Páscoa, mas não foi pra doces mesmo, né, doces finos, eu tive bastante casamentos, graças a Deus, aniversários também, outros eventos em particulares também apareceram e o meu maior pedido foi a parte de doces finos mesmo. Falar em maior pedido, você me contou também nos bastidores em relação a 3 mil doces que foram pedidos pra uma festa. 13 mil personalizados, né? Não foi nem doce. Que dá mais trabalho, né? Que dá mais trabalho. O personalizado, ele é chocolate, ele é o chocolate mais maciço, ele é um chocolate mais nobre, né? Tem os trufados também, mas ele dá mais trabalho, porque é algo mais minucioso, mais delicado, né? Que são as maçãs, os portas-retratos, os pão de mel, os alfajores, então assim, tudo isso você decora um a um, peça por peça, detalhe por detalhe e realmente funciona. Foi uma encomenda que eu achei que não iria dar conta, mas dei, graças a Deus. E superou, né? A cliente amou e a partir daí é só pedidos. E você se sente artista fazendo esses trabalhos? Eu, assim, não me considero uma artista profissional. Estou no caminho pra me profissionalizar mais, né? Buscando esses conhecimentos e espero me tornar uma artista, assim. Um dia eu posso até voltar aqui e dizer, olha, agora eu posso me considerar uma artista baseadas em conhecimentos que estou desenvolvendo e buscando também, né? Assim, me espelhando, conversando com amigas e por aí. O que é que os clientes podem esperar da Nova Cavalcante nesse ano aí de 2019? Olha, tem bastante novidade. A cada mês que se passa, não posso nem te falar, porque é muito intenso e à medida que a gente vai produzindo ali a cada dia, a gente vai se descobrindo e vai desenvolvendo mais receita. Então, você percebe que em curto prazo, você vai se aprimorando e desenvolvendo mais novidades. Coisas que até eu, assim, me surpreendem. Eu olho, assim, digo, nossa, não acredito que eu desenvolvi esse doce. Então, tem bastante novidade, bastante docinhos diferentes, personalizados também. A gente faz também não só o doce, como também as forminhas. Então, o doce já sai, né, de casa, embalados nas forminhas, de acordo com a cor da decoração que o cliente queira, que ele sonha e deseja, a gente também desenvolve as forminhas e o docinho já vai prontinho na forminha, diretamente pra ser exposto na mesa. Que bacana! Eu vi no seu Instagram um pouco do seu trabalho e nas legendas tinham muito, muito amor por aqui. Por que essa legenda? Porque eu faço tudo com muito amor, né? Amor em tudo. O doce fino, ele é um doce... o nome fino já diz, é algo muito delicado, muito caprichado, mas o personalizado em si, ele requer mais dedicação, porque tem chocolates que é colorido, tem chocolates que é bastante detalhado, a depender do tema, requer muita atenção. Então, se você não tiver amor, não basta ter só o profissionalismo, a capacidade de fazer. Tem que amar. amar, pra sair lindo, caprichado e gostoso, tem que amar. Então, tudo que eu faço é com muito amor. Além desse diferencial, que outro diferencial você pode falar do seu trabalho? Tem também os doces em compotas, tem os doces, os verrines, que são os doces de taças também, né? A gente também tá entrando nessa área. Eu digo a gente porque hoje eu posso dizer que tem uma equipe. Eu comecei sozinha, mas hoje eu tenho pessoas que trabalham comigo, pessoas que também amam aquilo que faz. E, enfim, a medida que vai passando, a gente vai desenvolvendo receitas e vamos descobrindo. E esse ano a gente percebeu que também as verrines são algo que tá em alta, que são aqueles doces em taças, com aqueles brigadeiros gourmet também, né? Com frutas, com sementes e por aí vai. A variedade é muito grande. E o que é que a Nava Cavalcante ainda vai realizar nos próximos anos? Olha, eu pretendo crescer nessa área, como eu já falei, me profissionalizar em cursos pra poder buscar mais conhecimento e desenvolver um trabalho a cada dia melhor pra agradar o paladar das clientes, das pessoas. E é isso, né? À medida que o tempo tá passando, quero ir me descobrindo e buscando mais conhecimentos e, enfim, quero chegar até onde o senhor queira me levar. Muito bem. Muito obrigada pela sua participação aqui. Obrigada a você, quem agradece. E agora eu vou comer um pouco dos doces no intervalo, viu? E próximo bloco nós voltamos com Rafael da Bem Arteiro, que confecciona caixetas personalizadas. Corre lá no site Sergipe Eventos e conheça os melhores profissionais e serviços do Estado. Tudo isso disponível 24 horas por dia e de graça, pra você realizar a sua festa do jeito que você sonhou. Até já! Sergipe já conta com o melhor catálogo online de profissionais prestadores de serviços para eventos. O site Sergipe Eventos, apresentando um variado número de profissionais altamente gabaritados a seguido na execução de seu evento. Oferecemos serviços de bebê, cabelelinhos e maquiadores, aluguel de roupas, ternos e fantasias, segurança em eventos, cerimonialista e mestre de cerimônia, convites, fotos e imagens, palco e som, DJs e bandas, e espaços para eventos e outros. Cada link devidamente subdividido em seções que facilitam a sua busca. Acesse www.sergipeeventos.com.br O catálogo online de profissionais prestadores de serviços para eventos. Você sabia que já é possível ganhar dinheiro compartilhando a sua internet, o seu Wi-Fi? É, coisa que você já faz com seus amigos, no seu comércio e com seus clientes, é a Wi-Box Tecnológica do Brasil. Mas e aí, o que é o Wi-Box? Trata-se de uma tecnologia inovadora que possibilita você compartilhar a sua internet e ganhar dinheiro sempre que as pessoas usarem o seu Wi-Fi. Você instala ele no seu modem Wi-Fi, pronto! Quando o usuário se conectar à sua internet através da rede liberada do nosso hotspot inteligente Wi-Box, no celular dele irá aparecer um comercial de alguma empresa, tipo Magazine Luiza, Casa de Bahia, etc. Faça agora mesmo o seu cadastro através desse link aqui, ó, que eu tô te mostrando. E se tiver ainda mais alguma dúvida, entre em contato agora mesmo por este WhatsApp aqui, ó, que você terá todo o suporte necessário. E se tiver ainda mais alguma dúvida, entre em contato agora mesmo por este WhatsApp aqui, ó, que eu tô te mostrando. E se tiver ainda mais alguma dúvida, entre em contato agora mesmo por este WhatsApp aqui, ó, que eu tô te mostrando. E se tiver ainda mais alguma dúvida, entre em contato agora mesmo por este WhatsApp aqui, ó, que eu tô te mostrando. E se tiver ainda mais alguma dúvida, entre em contato agora mesmo por este WhatsApp aqui, ó, que eu tô te mostrando. E se tiver ainda mais alguma dúvida, entre em contato agora mesmo por este WhatsApp aqui, ó, que eu tô te mostrando. E aí, ó, que eu tô te mostrando. E aí, ó, que eu tô te mostrando. E aí, ó, que eu tô te mostrando. Obrigado.